Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje é um vídeo de recebidos da semana Graças a Deus, né, esse mês tem chegado muita coisa por aqui E eu resolvi fazer um vídeo pra mostrar esses recebidos pra vocês Porque às vezes, né, se eu mostrar no meio de um vlog vai tomar muito tempo Então é melhor eu fazer um vídeo separado pra poder mostrar pra vocês tudo direitinho Espero muito que vocês gostem de acompanhar o vídeo Deixa um like aí, já se inscreve aqui embaixo no canal E vamos lá conferir tudo que chegou por aqui Eu ainda não abri nada, gente Vocês sabem que eu gosto de abrir com vocês, me surpreender juntamente com vocês, ó Temos duas caixas aqui, pula de cá, pesada E aqui tem mais um monte, ó Tá vendo? Fiquei muito feliz e tô ansiosa pra abrir Com vocês, então vamos lá Vou começar com essa caixinha aqui Que é da Maria Aparecida Rezende Vou abrir a caixinha da Maria Aparecida Pra gente ver o que que ela mandou Olha só, gente Já dá pra ver o que que é, né? A Maria Aparecida, na verdade, é a Cida Tapoeira, gente A Cida já enviou pra mim uma vez, né, algumas Tapoeira Que eu até compartilhei aqui com vocês E ela enviou novamente Mandou até um bilhetinho aqui que ela colocou assim Olá, Letícia, segue os presentinhos pra você Vi que você ama fazer bolos Por isso eu estou te enviando um kit de tigelas batedeira da Tapoeira E um porta pó royal Assim você vai complementando sua coleção Com carinho, Cida Tapoeira Obrigada, Cida Nossa, que legal Quem não gosta, né, gente, Tapoeira Nossa, de excelente qualidade E a Cida é revendedora Tapoeira, né, gente? Eu vou deixar os contatos da Cida aí na descrição do vídeo E caso vocês quiserem também, né, adquirir Vou deixar aí na tela pra vocês Ai, gente, que gracinha Tem essa Tapoeira aqui menorzinha Olha que linda a cor, gente Nossa, vai ser útil demais Que linda Bem fundinha, ó, redonda E Tapoeira, gente Ó, coisa boa É, até pouco tempo eu não tinha muitas, né Eu tinha somente as que a Cida tinha me enviado E outras que eu já tinha ganhado aqui no canal Mas que aí eu comprei depois os potinhos de mantimento Gente, é muito bom A qualidade é outra É uma coisa, assim, que compensa mesmo, sabe? Ó, aí ela mandou esse potinho Olha que lindo Veio essa vasilha aqui maior, ó Ela falou que sabe que eu gosto de fazer bolo e tal, né Olha que vasilha bonita ali lá, gente Com tamanho super bom Aí vem com tampa também, tudo certinho E o bom que veda super bem, né Essas vasilhas da Tapoeira Olha só Que linda, gente Ai, nossa Alegria de mulher, né, gente É vasilha Nunca vi a gente gostar de vasilha, assim E ela mandou um porta pó royal Ai, gente, que legal Pra fermento E ela já me mandou vários potinhos desse, né Opa Bom que vai completar a coleção que ela me deu De fermento Olha só Agora dá pra colocar o fermento aqui Eu uso demais o fermento, né Que bonitinho, gente Eu uso demais os potinhos que ela me deu Tão tudo cheinho já com os temperinhos E agora ela mandou de fermento Nossa, eu amei Caso você também tenha vontade de adquirir E só Tapoeira Entra em contato com a Cida Que ela é revendedora, né Vale super a pena, gente Adquirir, tá Os contatos da Cida Tá aqui na descrição do vídeo Obrigada, viu, Cida Amei demais Nossa, gente Que felicidade, né Que a gente fica Ai Próximo recebido aqui, ó Nesse pacotinho da Marisa É da Adriana Helena Vocês lembram Acho que foi na semana passada, né Eu mostrei um pacotinho Que a Adriana Helena Tinha me enviado E ela já tinha até me avisado Que iria chegar mais um pacotinho, né Que ela queria me presentear E agora chegou, gente Olha só Que legal Ela já me deu uma blusa linda, né De frio, de capuz Muito linda E agora vamos abrir aqui O que ela mandou Nossa Que linda, gente Olha, gente Ela mandou outra blusa de frio E que blusa maravilhosa Uma blusa de manga comprida Olha que linda, gente Que bom gosto da Adriana Nossa, Adriana Eu amei Que linda, ó Com flores ao redor Formando um coração Ai, que lindo, gente Nossa Olha só que linda Vou usar demais Ela é um vinho, né Ó Como é que ela é, gente Que linda a blusa Vou vestir Igual que eu fiz a outra, né Pra gente ver Na hora que vocês gostam, né Que a gente experimenta Pra vocês verem Eu também quero ver Como é que vai ficar E olha só, gente Como que ficou Que linda Deu certinho, ó Tamanho M Deu certinho Ó Deixa eu levantar Pra vocês verem Ó Nossa Amei muito Ficou muito linda E ela escolheu certinho Pro meu gosto Do jeito que eu gosto Essa blusa Eu já amei a outra Que ela mandou E essa aqui também Gente Super quentinha, né Amei Muito obrigada Viu, Adriana Deus abençoe Pelo carinho Vou usar com muito carinho Tá O próximo recebido É da Maria Isabel Ela é de Três rios Rio de Janeiro Ó Mandou uma caixinha aqui E eu vou abrir aqui Junto com vocês Pra gente ver O que ela mandou Aqui, gente Tem três presentinhos Ó Tudo na sacolinha Embrulhadinho Tá vendo, ó Três presentinhos E eu já vi aqui Que é um pra mim Um pra Leia E um pra Laís Né Pras minhas irmãs Também tem canal Aqui no Youtube Aí eu vou abrir O meu aqui com vocês E os delas Eu vou entregar pra elas Né Que provavelmente Elas devem mostrar Lá no canal delas Depois Então vocês vão lá Depois Se vocês quiserem ver O que elas receberam Tá bom E aqui eu vou abrir O meu presente Deixa eu ver qual que é o meu Esse aqui é o meu Ó Tem o meu nome aqui, ó Vamos lá abrir Ai Que lindo Nossa Que coisa mais linda Gente Que chique Olha isso aqui, gente Um caderno de receitas Nossa Que chique Ai Não dá pra abrir Tem uma cartinha Aqui, gente Olha a cartinha Toda bonitinha Que ela mandou pra mim Gente Que legal 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 Ô Maria Isabel, Deus abençoe, viu, pelo carinho, gente, mandou uma carta linda pra mim E muito feliz com a sua carta, viu, nossa, Deus abençoe mesmo, é um carinho imenso que eu sinto por todas vocês E é tão bom receber esse carinho, gente, nossa, a gente sente tão abraçada, sabe Nossa, é muito bom, e a gente vê que tem, assim, a gente vê que foi feito com muito carinho, né Deixa eu mostrar pra vocês que coisa linda Gente, tá cheiroso, porque ela colocou um sabonete aqui, maravilhoso, da Natura todo dia, olha Gente, cheiroso demais, cheirou o saque inteiro, olha Nossa, maravilhoso, hein Nossa, gente, que chique, nossa Nossa, quem diria que eu teria um caderninho desse? Que lindo Só gratidão, olha que coisa mais linda, gente Ah, não Olha isso, olha o que ela me mandou Chega mais pertinho pra vocês verem Olha o caderno de receitas, gente, que ela me mandou Olha que coisa mais linda esse caderno de receitas, ó Caderno de receitas Letícia Veloso O segredo do sabor é o amor Olha isso, gente Vem ainda com uma canetinha, ó Rosa Ai, que linda, olha Gente, que linda Olha aqui como que é, ó Deixa eu mostrar Aqui dentro tem aqui a receita Aí tem os ingredientes e o modo de preparo Olha só que legal Gente, que legal Eu já tenho um caderninho de receita aqui em casa com as minhas receitas do canal Agora eu já tenho um pra escrever as novas receitas, gente Olha que lindo, gente Que legal, olha Gente, que chique E olha Até gosto, né, ter um caderninho de receita desse Gente, ai, eu amei muito, muito, muito Tá todo cheiroso, porque ele tava junto com o sabonete Nossa, gente, amei Doida pra colocar minhas novas receitinhas aqui Ai, gente, que lindo Maria Isabel, Deus abençoe pelo carinho Nossa, maravilhoso esse caderninho de receitas Gente, todo personalizado Olha isso, gente Todo personalizadinho Nossa, quanta gratidão, viu, gente Obrigada mesmo pelo carinho, Maria Isabel Nossa, eu tô assim, chocada mesmo, né Nossa, com tanto carinho que vocês têm Obrigada, Maria Isabel, pelo carinho, viu Nossa, eu amei muito, muito, muito Deus abençoe, viu Nossa, com certeza vai ser muito útil Vou colocar várias receitinhas aqui Agora até, a gente até nem mamava Não tá as receitas, né, gente E agora, né, gente Vamos pra essas duas caixas aqui, ó Pesadas Lá da Max Birrio Vamos lá ver o que eles mandaram aqui Tô abrindo aqui, gente E os produtos da Max Bio São produtos biodegradáveis, né Que tem baixo impacto, assim, na natureza Que é muito importante E são produtos concentrados, né Que aí você economiza bastante também Nesses produtos, né, que você Que é pra diluição E olha só Tem bastante coisa aqui dentro Gente, que bacana Deixa eu abrir aqui, ó Olha aqui Que legal Eles mandaram aqui pra mim Esse Overhouse Que é um limpador super concentrado De uso geral Para superfícies laváveis Pra pisos cerâmicos Porcelanatos Olha, dá pra usar no porcelanato Granitos, mármores e azulejos Nossa, limpador de uso geral mesmo, né, gente Olha só que legal Então você dilui, ó Vem um litro aqui Mas você dilui É um produto que acaba se economizando E ele é biodegradável, né, gente O que é muito importante Pra natureza Olha só Ele faz 50 litros, gente Vocês acreditam? Tá escrito aqui, ó Faz 50 litros Olha só A economia, né Nossa, doida pra testar Não conhecia, ó Aí veio esse aqui Veio esse Brilhance Que ele é pra multissuperfície Limpa e dá brilho Perfume e protege Ele limpa e lustra vidros Móveis, espelhos, utensílios Acinox e superfícies em geral Olha, gente Que legal esse produto aqui Gente, muito bacana Nossa Deixa eu sentir o cheiro Amo cheirar, né Aqui ele vem concentrado Nossa, o cheiro maravilhoso E olha só Aí veio uns frascos, ó Pra você usar Já vem com borrifador Olha aqui Gente, que bacana Vem com borrifador Esse aqui é do Overhouse, né Que é esse aqui, ó Depois que a gente diluir tudo certinho Coloca aqui, ó No frasco Veio vários frascos aqui Com borrifador Pra diluir Tem outra caixa deles aqui Acredito que os produtos vieram aqui, né Pra você tá colocando, ó Esse aqui é o perfumador desinfetante Que aí você pode colocar aqui Que ele é 4 em 1 Ele limpa, desinfeta, neutraliza e perfuma E ele pode ser usado tanto como odorizante de ambientes Quanto como desinfetante de uso geral Ó, aí vem também, gente Olha, você vê o borrifador Que facilita demais Nossa, muito legal Veio vários frascos, tá vendo? Pra você tá diluindo, ó Pra tá usando, ó Do Brilhance Que tem aqui o produto Aí veio outros frascos aqui Com o borrifador Tudo direitinho Pra você já usar, né Na sua casa Já ficar pronto pra uso Estão vazios os frascos, né Que é pra você tá colocando o produto aqui dentro E tá usando na sua casa Aí veio mais essa caixa enorme Que eu acredito que tá o restante dos produtos ali Que tá os frascos, né Pra tá diluindo Vamos lá, Brilhance Gente, muito produto Olha só isso Tem muita coisa aqui dentro Vamos lá Tem um balde aqui por cima Veio mais frascos vazios aqui Tá vendo? Depois eu vou olhar direitinho Vou fazer E mostro pra vocês Em algum vídeo Ai, que dó, gente Veio um balde Ai, que balde lindo Olha que balde lindo que veio, gente Só que os correios não tem muito cuidado E o balde veio trincado Provavelmente, né Nos correios eles não tem muito cuidado E trincaram o balde Ai, que dó Tão lindo o balde, gente Olha que lindo Mas veio trincado, ó Tá vendo aqui, ó Tá todo Trincaram o balde, ó Às vezes eles amassam as caixas, né Jogam por cima Quebraram o balde todo Nossa, que dó, gente Tão lindo o balde Que pena que quebrou Ó Tem um buraco aqui, ó Veio esse desengordurante universal Que ele remove gorduras e graxas com eficiência Olha só Que bacana Tá vendo? Gente, eu tô achando isso tudo o máximo Eu não conhecia E eu tô achando assim muito legal Aqui tá falando que é econômico, ecológico, sustentável e biodegradável, gente E se a gente pode ajudar a natureza de alguma forma, né É muito válido E, gente E o melhor é a economia, né Que são produtos assim que você vai diluir, né E você não vai tá agredindo a natureza também Então achei muito bacana Tem esse outro aqui, ó Que ele é um perfumador desinfetante Limpa, desinfeta, neutraliza e perfuma, ó 4 em 1 Vem até o frasco, tá vendo? Aí você segue as instruções aqui, ó Fala como que você vai diluir a quantidade certinha de água e tal Você dilui aqui, né E pronto pra uso, gente Veio esse outro aqui É um multilimpador de verdade Sem esforço, sem enxágue e instantâneo É pra carpetes, estofados, couros, plásticos, painéis, paredes, pisos, fogões, geladeiras, armários Fórmicas, divisórias, MDF também, gente Cozinhas, exaustores, coifas, ácido inox Cabines, motores, equipamentos, tornos, bancadas, cadeiras, mesas, freezers Limpeza interna de veículos, ônibus, lanchas, jets, skis, barcos, aviões, helicópteros Gente, tem é pra tudo É um multilimpador mesmo, né Que legal Nossa, doida pra usar todos os produtos Tô super animada pra usar tudo Veio detergente concentrado pra você tá diluindo Veio frasco que você dilui, coloca aqui dentro e usa E, gente, com certeza deve economizar bastante, né Porque detergente é uma coisa que a gente usa muito Aqui tem o washers É um lava-roupa super concentrado, gente E ele faz até 50 lavagens Olha só Que tá escrito, ó Faça até 50 lavagens Nossa, eu tô muito, muito interessada em testar esses produtos, gente Que aí, ó Vem o vidrinho também pra você tá diluindo o lava-roupas, né E usar Que aí fica tudo certinho lá na sua lavanderia E aqui tá falando que serve até pra tecidos finos e delicados Olha só, gente, que opção bacana, né Nossa, muito, muito legal mesmo Nossa, amei E aqui veio também um funil Gente, que legal, ó Vem um funil de silicone Ó Pra ajudar, né Acredito que é pra ajudar na hora de virar ali, ó Já auxilia a gente Ó, vem um funilzinho Ó, que legal Bom que ele é dobrável Ele fica assim Ó, assim E Fica assim, bem compacto pra você guardar Olha só, quanta coisa, né Da Max Bio que veio aqui pra casa Vou fazer a diluição em breve dos produtos aqui Pra colocar nos frascos Vou usar E vou contando pra vocês nos vídeos, tá O que eu tô achando Se realmente vale a pena Eu conto tudo certinho pra vocês, tá Gente, amei os borrifadores Nossa, muito útil Muito legal mesmo, né Olha só Gente do céu Chegou muita coisa por aqui, né Muita coisa legal Quero agradecer, né A Max Bio Por ter enviado os produtos Com certeza eu vou usar aqui em casa Vou contando aí pra vocês durante os vlogs O que que eu tô achando Gente, voltei aqui, né Outro dia Pra poder mostrar pra vocês Mais alguns recebidos que chegou por aqui Já quis incluir nesse vídeo, né Já que já é um vídeo de recebidos Já vou incluir aqui nesse vídeo Pra já ficar tudo completinho Que eu também tô super curiosa pra abrir, né Então vou continuar aqui gravando pra vocês, tá bom? Vou começar mostrando pra vocês Algumas coisas que chegaram lá da loja Banggood Que é um site da China, né Uma loja da China Que tem várias coisas pra casa Decoração Roupa Calçado Tem muita coisa lá legal Relógio Então chegaram algumas coisas aqui pra mim É de decoração, gente Eu vou mostrar pra vocês, ó Os produtos vêm tudo assim, ó Embaladinho, tá vendo? Tudo com plástico bolha Tudo certinho E eu vou abrir aqui Vou mostrando pra vocês, tá? Primeiro item que veio Olha só, gente É pra decoração lá do lavabo Vocês sabem que lá no lavabo O tema lá é náutico, né E a gente não tem tanta coisa lá desse tema, né Mas o quadro mesmo Que tem o barco Tem alguns barquinhos lá também E vem algumas coisas, né, gente Pra gente tá decorando lá o lavabo Olha só A primeira coisa foi essa boia aqui Olha que linda, gente Essa boia Tem o detalhe da estrela Os barquinhos, olha Uma corda arredor de toda a boia Olha que lindo Achei muito lindo pra tá colocando lá Pra enfeitar, né E é bom que é do tema lá E eu enchi lá de outras coisas Coloquei flores, outras coisas Então aos pouquinhos Eu quero ir colocando mais do tema náutico Olha que linda essa boia, gente Parece ser de gesso, sabe? Bem pesadinha Muito, muito lindo, né? Nossa, tô doida pra colocar lá Dentro dessa caixinha aqui, ó, gente Vou até mostrar pra vocês Que lindo que veio, gente Nossa, muito lindo Veio também, gente O leme Olha que chique Gente, achei maravilhoso Olha que lindo Que perfeição Esse aqui parece ser de madeira mesmo, sabe? Tem uma rede aqui com os peixinhos Conchinha Aí vem uma ancorazinha Olha os enfeites Que legal, gente Esse leme Nossa, o Claudio ficou apaixonado, né? Que a gente tava olhando no site no dia E aí quando a gente escolheu, né? Eles deixaram a gente escolher os produtos Ele ficou todo feliz, né? Porque aquele banheiro lá é o projeto do Claudio E esse tema náutico é ele que pensou, né? Em tudo e tal Tem um pássaro aqui também Olha só que legal, gente Fiquei super feliz, viu? Tô doida pra colocar lá Né? Lá no lavabo Quando eu colocar lá eu mostro pra vocês, tá? E veio também nessa caixinha, gente Olha só Que legal É um farol Olha só que lindo, gente Que lindeza Um mini farol aqui Que gracinha Todo de metal, né? Ó, tem a redinha com as conchas Tá vendo? Que lindo, gente E o melhor Deixa eu mostrar aqui pra vocês Olha só Ele acende Olha que legal, gente Ó, vai mudando de cor Pisca Tem azul, verde, vermelho, ó Vai piscando a luz E às vezes é difícil a gente achar uma decoração assim específica, né? De uma coisa que você quer E achei muito legal que lá tinha Nossa, fiquei muito, muito feliz Com esse recebido, viu? Todos os itens que eu mostrei aqui pra vocês Eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo Se caso vocês quiserem também Né? Tiverem interesse De adquirir também Ou se quiser ir lá no site também Ver o que tem de legal lá Que tem muita coisa legal pra casa Pra gente Tá? Então tá tudo aqui na descrição Todos os links Dos produtos lá da Banggood Nossa, amei Muito obrigada, viu Banggood? Amei todos os itens Próxima recebida é da Maria de Jesus Nogueira Ela é de São Paulo Olha só que legal, gente Ela até tinha me mandado um e-mail falando Letícia, eu te enviei uma lembrancinha e tal Já chegou Mas ela tinha enviado, gente Pro correio antigo, né? Pra minha caixa postal antiga Aí corri lá hoje Peguei E já corri aqui pra gravar pra vocês, né? Pra já incluir aqui nesse vídeo É porque eu tive que trocar, gente A minha caixa postal antiga Era num shopping E agora com essa quarentena, né? Com isso que a gente tá passando É, os shoppings estão fechados, né? Chegou a abrir, mas fechou novamente Então acaba não chegando lá Então foi pra outro correio Nem pra minha caixa postal nova não foi Foi pra outro correio Aí eu tive que rastrear e ir lá pegar, né? No outro correio Então, gente A caixa postal correta é a que está nos meus últimos vídeos Tá? Nos vídeos mais recentes Eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo A minha caixa postal Vou deixar aí na tela aí pra vocês, né? Se caso tiver interesse de me mandar alguma coisa Uma cartinha Um mimo Aí eu deixo aí pra vocês na tela Essa aí é a nova E tá sempre aqui na descrição dos meus últimos vídeos Mas não tem problema não Fui lá, peguei, deu tudo certo Vamos abrir aqui Ó, tô abrindo aqui a caixinha Ó, tem uma sacolinha com presentinho aqui Olha, gente, tudo embrulhadinho Que ela mandou Que legal Olha que legal, gente Tinha mostrado pra vocês que eu tinha recebido o tapoé Chegou mais tapoé aqui pra casa Olha só que legal Que lindo Pra combinar com aqueles potinhos que eu já comprei de mantimento, né? Da linha Bistrô, gente Que gracinha Olha só De tempero De canela Deixa eu abrir aqui Ganhei os potinhos da Cida Agora tem a da Maria também, ó Veio esse de canela Olha que legal, gente Que lindo Nossa, muito lindo Uma tampinha roxa Muito lindinho, né? Veio esse aqui também Que é de cravo, ó Que lindo, gente Ó Que lindos potinhos Aí ela me mandou esses dois potinhos da tapoé Ai, amei Muito lindinhos, né? E ela mandou também, ó Uma cartinha aqui pra mim Ai, gente Que linda A Maria tá falando que gosta muito dos meus vídeos Que ela é nova no canal E que ela comprou, gente Essas tapoé pra me presentear Porque ela viu, né? No vídeo que eu tinha comprado já a linha Bistrô, né? Dos porta-mantimentos E ela quis me presentear com esses dois potinhos Pra combinar com os que eu já tinha comprado E ela finaliza aqui falando que gosta muito dos meus vídeos Muito obrigada, viu Maria de Jesus Deus abençoe pelo carinho Nossa, amei os potinhos, viu? Obrigada mesmo, viu? Vai ficar muito lindo pra complementar, né? Os potinhos lá que eu já tenho Obrigada mesmo, viu? Amei demais, Maria Beijo pra você, viu? Deus abençoe Bom, gente Bastante coisa, né? Que eu recebi graças a Deus Esse mês Foi um mês muito bom Muito obrigada, viu? A todo mundo Que se deu o trabalho de me enviar alguma coisa Obrigada mesmo, viu? Pelo carinho Eu fico muito feliz com esse carinho de vocês E é isso Se você gostou do vídeo Deixe seu gostei E se inscreve aqui embaixo no canal Pra não perder os próximos vídeos Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau! Tchau!